Oi gente, tudo bem? Hoje eu sentei aqui pra te mostrar mais algumas coisas que a gente comprou pro quarto da Alice e também acho que tem presentes que a Alice ganhou, então decidi sentar e gravar pra vocês. Eu vou juntar, assim, as coisinhas que chegarem pra não ficar mostrando em todo o vlog, todo o vlog só isso, né? Compras e presentes, daí eu acho que fica mais fácil, fica menos enjoativo, né? Em nenhum momento eu quero que sejam coisas pra ficar... que seja uma forma de exibição, sabe? Não é essa a minha intenção e também não é a intenção de que quem assista sinta algo que não pode ter, que não consegue ter e que eu tenho e você não tem, sabe? Eu não quero que vocês tenham esse sentimento. Então, já vai estar escrito no título, né, o que é e daí assiste quem quer, claro, né? E aí os outros vlogs continuam normal, né? Quero começar te mostrando. Ontem a gente foi numa... no Angelone. Eu já tinha visto essas... esses organizadores há muito tempo, mas até queria comprar aqui pra casa, pra colocar na casa mesmo. E daí, quando a gente escolheu a cômoda da Alice, primeiro a gente escolheu o berço, né? Depois a gente escolheu a cômoda, que tá pra chegar. E daí... nossa, eu vi a cômoda e eu imaginei esses organizadores com kit higiene dela em cima da cômoda e ficou assim, perfeito. E nessa parede aqui... eu tô no quarto dela, né? Nessa parede aqui vai uma estante que o Xande vai fazer, vai ser branca com madeira. E eu acho que esses organizadores vão ficar tão lindos também. Então, eu tava bem ansiosa. Daí eu fui lá no Angelone, eu queria kit com três organizadores, que era o que eu tinha visto, mas não tinha mais com três. E o moço muito querido que nos atendeu falou, olha, com três não tem, mas eu tenho kit com sete. Daí eu pensei, será? Gente, quando ele trouxe, eu nem acreditei quando ele tava trazendo. Olha isso, são sete organizadores, olha isso. Eles têm três tamanhos diferentes, eles são bem rústicos, então é todo esse material que eu nem sei te falar o que é, ó. Tem esse tamanho aqui que vai ficar perfeito pra cômoda dela, é menor do que o tamanho que eu tinha visto antes, ficou melhor ainda. Então, por exemplo, nesse daqui eu vou fazer de fio de malha o porta-cotonete, o porta-algodão vai ficar aqui dentro. Deu, ó, tem quatro deste tamanho aqui. Nesse aqui, tô pensando em colocar os itens de higiene, então eu posso colocar a escovinha de cabelo, né, cortador de unha, sabonete, essas coisas todas dela também. Olha que fofinho. Então, desse vem quatro, daí veio dois médios, que eu também achei, assim, o tamanho ótimo, olha isso. Veio dois desse. Esse daqui médio, eu tô pensando em colocar nessa estante branca que vai ficar aqui, que é a estante onde eu quero colocar o brinquedo, quero colocar o restante das coisas de higiene, que eu não vou usar tudo de uma vez, né, porque não vai caber tudo na cômoda dela, né. A cômoda é mais pras roupinhas, roupa de cama, manta, essas coisas. Então, esses aqui, eu acho que vai ser legal pra eu colocar o resto dos dados, itens de higiene, as outras coisinhas que ela vai ter. Os livros também, ela já tem bastante livro. E eu quero colocar alguns bem nas prateleiras de baixo, que depois, quando ela estiver crescendo, ela pode ter acesso e mexer, né. Daí é só tirar as coisas que não quebram, nem nada, e deixar embaixo só o que ela tem acesso. E a prateleira, ela vai ser totalmente fixa na parede. Então, não vai ter problema de ela puxar, cair nela, nem nada, vai ser bem segura. E, por último, ainda veio esse grandão, ó. Olha isso, que lindo. Esse aqui é muito lindo. Então, veio sete organizadores, eu amei. Nossa, quando eu vi, gente, eu fui pra comprar três e voltei com sete. E esse tamanho aqui é perfeito. É perfeito isso aqui pro quarto dela, é perfeito. Então, lá já tem todos os organizadores do kit higiene. Só falta a mamãe criar vergonha aqui na cara e fazer os kits higiene. Mas eu vou fazer. E acho que vai combinar muito com o quarto dela. Tô muito animada. Bom, daí também chegou duas coisas que eu tinha pedido. Esse daqui eu tava muito ansiosa pra chegar. Essa semana é o aniversário do Xande, né. E é óbvio, esse aqui não é um presente pra ele. Mas é um presente que envolve ele. Envolve ele. Esse aqui é da New Chic. Eu vou tentar colocar o link, tá. Tanto dos organizadores, se eu achar, eu coloco o link. Pra quem tem Angelone na sua cidade, é do Angelone. E pra quem não tem Angelone na sua cidade, pode talvez tentar comprar online, né. E esse daqui é da New Chic. Também vou colocar o link. Olha isso. Olha a cara do Xande. E daí, como é bem aniversário dele essa semana, eu amei que chegou. Eu vou deixar em cima da cama pra fazer uma surpresa pra ele. Vem a blusinha, escrito, é... That is girl, filhinha do papai. Olha isso. Olha isso. Olha o tamanho dessa blusa, gente. Daí veio a calça, que é de... É... Militar. A calça é militar, galera. O material é bem bom, tá. É o material de malha. É a segunda roupinha que eu compro dessa loja. Eu tô comprando umas roupinhas assim, mas diferentizinhas, né, gente. E é muito bom pra fralda, ó. Vai caber bem certinho a fralda. É militar. E ainda vem a coisinha de cabelo, ó. Pra, tipo, botar na cabeça da criança e fazer o laço aqui em cima. Então você faz o lookzinho assim, ó. Olha isso. Ai, meu Deus. E outra coisa que eu comprei também, que chegou, esse aqui, sem dúvida, era o que eu tava mais ansiosa, o que eu tava mais esperando, que é a mochila maternidade da Alice. É uma mochila que eu vou usar na maternidade junto com ela. E, na verdade, já vai ser uma mochila pra depois, sabe? Não é só de maternidade, é pra... Ai, é linda! É... É pros passeios mesmo. Então quando a gente for na casa dos avós, alguma coisa assim, poder usar. Eu tinha visto esse modelo de mochila, achei maravilhoso, melhor do que aquelas bolsas tiracolo. E também essas bolsas geralmente são cores ou azul ou rosa. E, querendo não, muitas vezes o Xande vai carregar, né, e tudo mais. Então eu gostaria que fosse algo que tivesse a ver com ele. Apesar de que vai ter carrinho, pode colocar no carrinho, mas, né, ele pode carregar. Então eu escolhi cinza. Eu também vou deixar o link aqui. Essa minha mochila foi inspirada na... Tem um vídeo que eu vi de uma linda cara, tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o canal dela aqui, é do Família do Século XXI. Ela teve um bebezinho, a Sarah, faz... Não faz muito tempo. E eu vi ela usando essa mochila da Sarah. Daí eu falei assim, nossa, que legal! Daí eu vi também, tem algumas marcas aqui no Brasil que fazem essa mochila. Só que o preço dessa aqui tava bem melhor na New Chic, tá? Então, ó, ela é assim. Ó, parece ser pequena, mas ela é bem grande, tá? Ó, ela é assim. Aqui na frente tem o primeiro bolso, que você pode colocar as mamadeiras, e ele é térmico mesmo, ó. Tá vendo? Algumas mochilas bem nesse mesmo estilo. Dizem ser térmico, porém não tem esse material aqui por dentro, tá? Esse aqui tem. Todos os três bolsos têm o material térmico. Então, vem três bolsos aqui, ó, pras mamadeiras. Vem mais um bolso aqui de telinha, ó. Bem legal. Daí vem aqui um bolso na lateral. Aqui na lateral também vem mais um bolso, e esse aqui é pra você colocar o lenço umedecido. Então, ele já tem uma abertura aqui, ó, pra você puxar o lenço umedecido por aqui. Ó, mais um bolso aqui, que daí esse é o bolso principal. Vários bolsinhos. Nossa, tem vários bolsos. E aqui atrás, ó, tem um bolso. Que o que acontece? É, ele tem acesso à parte ali de dentro onde eu tô, ó. Entendeu? Então, depende de como você tá mexendo na bolsa, quer pegar algo que tá nesse bolsinho aqui, porque aqui tem um outro bolsinho, tem vários bolsos dentro dela. É, você não precisa abrir aqui em cima, às vezes é mais prático abrir aqui atrás, pode abrir aqui atrás. Achei bem legal. Bom, nossa, olha aqui onde eu achei mais um bolso. Ah, esse aqui eu vi, ó, acho que as pessoas usam esse aqui como porta-chave, porta-celular, sabe? Porque ele fica bem nas costas. Como você vai usar a mochila assim, ele fica nas costas, ó, e não fica amostra, né? Então, não tem perigo de alguém abrir, tentar mexer, pegar alguma coisa. Então, por isso que eles fizeram esse bolso aqui atrás, ó. Que daí dá pra colocar carteira, celular, chave, essas coisas. Eu amei, gente. Olha que cor mais linda, super neutra. Nem parece verde, mas ela é um cinza bem bonito. E lá no correio tinham dois pacotinhos que eu acho que são um presente pra Alice. E eu quero abrir e mostrar aqui pra vocês. Pra agradecer, esse aqui é da Débora. Débora, muito obrigada. A Débora falou comigo lá no Instagram. Muito querida, super amorosa. Muito, muito, muito grata a você. Quero abrir pra te mostrar. Nossa, ela tem um ateliê. Ai, que fofo. O ateliê dela é docearte.etiquetas. Dito. Que amor. Trabalha com etiquetas personalizadas, tags, essas etiquetas de cetim. E olha só, ela mandou essa almofada pra Alice em forma de boneca. E o que é mais lindo, ela colocou aqui no verso o nome da Alice. E ela colocou o versículo que a gente usou pra revelar o sexo pra família. Que se encontra em Salmo 17, 8. Que fala, guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconda-me debaixo das sombras das suas asas. A gente revelou o sexo do bebê pra família através desse versículo. Ela colocou aqui atrás. Que amor. E ela mandou também etiquetas. Pra mim, pra quem não sabe, eu trabalho com artesanato, né. Então, ela mandou dois tipos de etiqueta. Então, ó, quem faz peças artesanais, seja tecido, crochê, alguma peça. Que você quer personalizar, vou deixar o link do Instagram da Débora aqui no box de informações. Vou deixar as redes sociais dela. Tem o Instagram, o Facebook e o e-mail. Pra caso você queira fazer um orçamento e ver como que vai ficar o preço, tá? Ó, fazia bastante tempo mesmo que eu não fazia as minhas etiquetas. Não renovava as minhas etiquetas. De personalizar as coisas da Alice. Isso aqui é muito legal, principalmente quando a criança vai pra escola, né. Porque daí, pra não perder a roupa, pra professora identificar. Eu já trabalhei em creche, por exemplo. Em escola, anos iniciais também. E a gente sempre pedia pra mãe anotar o nome da criança na camiseta ou no casaco. Pra ficar mais fácil, porque às vezes as roupas são bem parecidas, né. Então, esse aqui, olha que chique. Ela vai ter etiquetas. Mas... Essa menina já tá um nojo. Eu não me aguento. E por último, quero abrir o pacotinho de uma amiga que também mandou. Isabel, Isabel, não tenho palavras pra te agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Desculpa toda a incomodação que foi pra esse pacote chegar até mim. Mas muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe, assim, muito. Que amor, eu já amei a cor. Ai, que fofo, gente. Olha isso. Vem, um body manga longa de girafa. Um body manga curta. Ai, Jesus, que fofo. E uma calça. Ai, meu Deus. Nossa, a Lise tava precisando muito de calça. Nossa. E veio mais dois kits. Isabel, tô chocada. Olha esse, gente. Um de manga longa rosa com cenouras. Com coelhinhos e cenouras. Olha isso. Olha esse daqui. Olha, que resiste, gente. É cinza com coelhos. Ai, meu Deus. Tá escrito bunny, 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 bunny. Ai, meu Deus. E a calça junto. A calça rosa. Não. Não, gente. Não, não. Não. E o último conjuntinho. Eu amei esses conjuntos. Que coisa maravilhosa. Veio esse de manga curta que tem uma raposa. E ele é verde. Tem uma raposa. Olha. E é bem grandão, né? Um M grandão. Daí veio o de manga longa. Que olha. Meu Deus. Meu Deus. É de bolinha. Meu Deus. Que lindo de manga longa. E a calça. Ai, meu Deus. Gente, que amor. Ai, por que que roupa de bebê é assim? Por que que roupa de bebê é assim? É tudo tão fofo. Muito obrigada. Eu só posso agradecer e dizer que eu oro muito por cada um de vocês. Não pelas pessoas só que deram um presente, mas por todo mundo aqui do canal que gosta da gente, que compartilha da nossa alegria. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigada. A Débora. Muito obrigada, Isabel. Meu Deus. Estou felicíssima. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas também por causa da Alice. Logo, logo teremos um papel de parede aqui nessa parede. E não vejo a hora pra gravar os videozinhos daqui. A gente se vê no próximo vídeo. Gente, um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Tchau.